A ex-editora apresenta, de Alexandre Azevedo, ilustrado por Douglas Galindo, um museu muito estranho. Pra lá de estranho! Objetos que nunca imaginou que veriam dia, saídos de um conto de fadas, das páginas de um livro raiz ou da história do nosso país. E falando em história, lá tem uma relíquia de... Ah, mas essa eu faço questão de mostrar. Dois dentes cariados que foram arrancados pelo inconfidente Joaquim José da Silva Xavier, o nosso tiradentes. Ficou com a pulga atrás da orelha? Então venha já conferir! Todos vão se divertir! www.ex-editora.com.br E não se esqueça! Use o cupom FRETEGRATIS e nós pagamos os correios para você!